A história de amor do Luciano com a Adriana tem 16 anos e tem tudo a ver com este universo. E aí eu conheci a Adriana, tempos depois, a minha atual esposa, e também apaixonada. Tivemos três filhos, temos três filhos, e que curte esse som, essa boa música até os dias de hoje. A gente sempre está participando das festas dos anos 80, 90, inclusive ele também faz, nós fazemos a Back to House também. E a gente é apaixonada, ele me mostrou, ele me ensinou a gostar das músicas dos anos 80, 90, e hoje eu sou apaixonada, minhas filhas também adoram, e a gente vive participando das festas. Rola esse som em casa também? Rola sempre, sempre. Quem faz coro com eles, sobre as magias dos anos de 1980 e 1990, é este empresário, o Helder, que conduziu casas de shows conhecidas da sociedade berlandense. Começou com a Angels, num segundo momento veio o Visage, que também fez história em Uberlândia, na sequência a Poison, que acabou de selar aí toda a história da noite de Uberlândia, do entretenimento. Foi uma época inesquecível, né? A turma tem um saudosismo muito grande quando se fala em reviver os anos 80, os anos 90, que de fato foram anos maravilhosos. Estes dois aqui já dançaram muito ao som de feras, como os DJs Luiz Sunday, Wilson Menescal e Carlinhos. Este encontro que vocês estão vendo aqui é inédito. A gente está falando de gente apaixonada pelo som que se fazia nos anos de 1980, 1990. Você é de Uberlândia, me conta aí, sente saudades? Comecei cedo também, né? Já comecei a fazer aquela música, se tornara uma música maior. Nessa época eu vendia disco para todas as rádios aqui de Uberlândia, Rádio Visão, as casas noturnas todas. Eu já sempre trabalhei com música, vendendo vinil importado. Então eu que trazia praticamente as novidades aqui para a região. A gente vive na época dos 80, 92 mil, foram 70, foi a melhor época de todo mundo. Todo mundo feliz, as músicas eram melódicas, eram alegres, as pessoas eram mais felizes. Hoje, no entanto, você vê que as músicas, elas são descartáveis, não tem mais música. Você ouve seis meses, depois você não ouve mais. Hoje, no entanto, você vê que as músicas, elas são descartáveis, não tem mais música. Hoje, no entanto, você vê que as músicas, elas são descartáveis, não tem mais música. Hoje, no entanto, você vê que as músicas, elas são descartáveis, não tem mais música. Hoje, no entanto, você vê que as músicas, as músicas, elas são descartáveis, não tem mais música. Hoje, no entanto, você vê que as músicas, elas são descartáveis, não tem mais música, elas são descartáveis, não tem mais música. Vai aí, vai Brasília. Pocando ao sair deste ano de Silva, teve uma época. mexendo.